Olá pessoal, mais um pouco da história do combate. Tem muita gente elogiando essa série, eu achei que vocês acharam tediosa, engraçado, mas o pessoal está elogiando, então vamos continuar, mas tem muita coisa para falar, várias histórias. Essa envolve o combate, e cara, uma das organizações com o FIDAL me chamaram, e aí eu estava lá, não tenho mais paciência, saco, de ficar dando demonstração, e veio na época um DVD, mandei o chefe lá, que era o Luciano, não passou o nome. Aí o Luciano viu o vídeo, um pouquinho, e falou, não, beleza. Aí ele virou para o outro cara, que aí já não passou o nome, porque é um nome bem diferente, com a máscara letra A, que foi o primeiro cara a ganhar um brevê dessa unidade, um brevê do combate nessa unidade, e ele falou assim, olhou para o cara, olhou para mim, e se o cara tinha atacado de cima para baixo com um pedaço de pau? Então, vamos lá, primeira pergunta, eu vou usar o mendolão, que é um cacetete grande ou curto? Não, eu vou usar esse, tá? Beleza. E qualquer, eu não sei qual material, né? Beleza. Não, você tem que triangular para dentro, ou seja, você vai fazer esse movimento, esse movimento, esse movimento, esse movimento. Beleza, mostrei lá na prática. Ah, tá. E se o cara fizesse assim? Não, tá errado. Por quê? Porque você pode perder a mão, porque o cara pode ser mais alto acertar a tua cabeça a si mesmo, porque a arma pode ser flexível acertar a tua cabeça. Tá? Aí ele assim, olhou para o cara, beleza. De tarde o contrato já estava feito, de semana seguinte eu já comecei o treino lá. Tem até o vídeo na internet. Mas eu fiquei curioso, porque achei a pergunta simples, né? Por que fizeram só essa pergunta? Pois é, cara, porque estava tendo um ambulante, sim, uns ambulantes ilegais, primeiro para as pessoas entenderem. Apesar dos jornais ensinarem errado, camelô, ele trabalha no camelódromo e tem, paga imposto, e você sabe, pelo menos teoricamente, a procedência daquele material. Ambulante ilegal, ele não paga imposto, a procedência pode não vir no local legal, pode ser, o caminhão virou, alguém assaltou uma caixa de correio, está botando lá para vender, né? O caminhão está assaltando o caminhão do correio, então é ambulante ilegal. Ambulante ilegal é uma coisa, o caminhão é outra coisa. Não vamos deixar o jornal influenciar a gente não, tá? Então o que aconteceu? Aí ele estava lá no outro bairro aqui perto, Grajaú, no outro bairro da Antijuca, e começa aquela confusão, porque os ambulantes ilegais, alguns contratam policiais militares para fazer a segurança dele, e alguns contratam soldados de outras unidades. Olha que coisa confusa, né? Que ambiente confuso e violento do Rio de Janeiro. Aí o cara veio com a barra de ferro, e o cara, né, da unidade que o treinou ele fez isso aqui. Tudo. O que aconteceu? A barra pegou aqui, o dedo dele teve uma amputação mecânica e saiu voando. Tiveram que aposentar o cara, deu uma merda. Aí eu falei, pô, bicho, mas por que o cara fez isso? Foi treinamento errado? Cara, é o que está no manual, é o que ensina para as coisas. Fiquei horrorizado. Vi aquele manual. Aliás, tem alguns manuais de defesa pessoal que são realmente assustadores, e outros são anacrônicos. Assim, uma coisa, assim, absurda. Tive um manual de uma das unidades de Niterói, que o cara tinha, assim, garça, leão, tigre com a tonfa, pelo amor de Deus. Tem algumas unidades de umas forças militares que não são policiais. Os caras ensinando com o nome em japonês, treinando com kimono. Cara, nada com a realidade do fato. Um soco é assim, tem que aprender o nome em japonês. Cara, isso é uma tremenda loucura. Esse tipo de coisa foi mostrando lá como é que o pessoal, o defesa pessoal, estava bem perdido, né? Talvez ainda estejam algumas unidades, menos as unidades que eu dei treinamento, e que permaneceram treinamento lá, né? Que alguém continuou, porque como elas sempre mudam as pessoas, é assim. Não, o combate está na marinha, o combate está assim. A gente ficou lá muitos anos, bem mais do que uma década. Mas, a gente precisa voltar. Então, dependendo de uma série de outros contatos lá, para poder voltar. Nada é tão simples. Não adianta você ser bom, né? Se você não tiver um contato lá dentro. Então, é assim que a banda torna. Então, agora, aprende isso. Tem muita gente aí que fala que dá aula em artes, ensina artes manciais em corporações, mas eles não fazem o combate faz. Por quê? Eles chegam, cara, deixa eu dar uma aula aí de graça, demonstrativa, faz um monte de foto, faz o negócio, aí consegue. Alguns conseguem até um certificadinho, né? Ó, tá vendo? Eu dou aula ali, dou aula... Nada, cara. Deu uma aula, um curso. Entendeu? E a gente deu vários cursos, e alguns lugares foram permanentes. Durante anos, dois anos e tal. Então, não é assim. E a gente tem uma nota. Tem nota fiscal, foi uma opção do governo, botou o combate. Então, por exemplo, opções do governo, marinha do Brasil, opções do governo, é... Como é que eu não me lembro do local? Do juízo... Curso... É do magistério, né? Que me levou lá foi o... que era ministro do Supremo, o Paulo Tamborini, é... presidência da República, ou seja, veio da organização, a presidência da República, pelo GSI, tá? Para vocês entenderem como funciona. Então, treinei a equipe de segurança lá, durante bastantes dias. Eu fui com o Vitor Matoso, durante dois dias, foi também o Rafael Lima, que hoje mora em Londres, e o mestre Douglas Pasto Gosales, que é um grande especialista, grande mesmo, especialista em presídio, porque ele faz parte do grupo Tático de presídio, e é o chefe lá. Muita experiência real para contar. Então, essa é a ideia do combate, tá? Então, a gente faz isso, emite essas notas fiscais dessa forma. Além das empresas privadas, a VDTC, do Vinícius Cavalcante, que deve ser, talvez, a pessoa mais conhecida da segurança do Brasil, além do Roberto Marconi, da Rede Globo. A Globo, então, trabalhei anos. Se vocês verem o vídeo, quando é que explica, quando eu saí da Globo, agora eu vou dizer o que aconteceu depois. Depois, o mestre Roberto Marconi abriu a Marconi Associados, várias organizações juntos, contratou a Combate, então, a Combate estava lá na Globo, mas por intermédio do Marconi, não por intermédio da Globo. Então, vários eventos, treinamento a céu aberto, fazer a seleção de segurança, estava aí, eu teve uma vez que eu não pude ir, coloquei o mestre Clark no lugar, né? Essa é a ideia. Ok, pessoal, sobre organizações, deixa eu contar mais algumas histórias para preencher esses 10 minutos. No Batalhão Rachuelo, uma hora eu estava explicando que, na época, o combate está sempre se atualizando, para não ficar na crônica, né? Na época, a gente tinha defesas contra americanas. Hoje, não precisa mais, ninguém aplica americano na rua, né? Aí o cara falou para mim, que é americano, ninguém vai aplicar americano. Eu falei, olha, ninguém, hoje em dia, já não estou aplicando mais, tanto que a gente deve cortar do currículo, mas, se eu quiser, eu aplico em você. O cara disse que não. O que eu fiz? Apertei o pescoço dele, dei um soco de letra, ele ficou lá, eu peguei a onda dele, empurrei e fiz. ou seja, esquece só esporte técnico, que isso é um livro muito comum que as pessoas fazem. Jiu-jitsu, luta com o jiu-jitsu, karatê, luta com o karatê, te kondor, luta com o karatê, luta com o karatê, luta com o karatê. Algumas artes se provaram mais eficazes, porque foram para o MMA, o que incluiu jiu-jitsu, o mui-tai, o boxe, o wrestling, né? Acho que o jiu-jitsu também. Porque elas interagiram contra as lutas e fizeram um serviço melhor. Mas a maioria, você continua vivendo, o karatê, o karatê, te kondor, te kondor, te kondor. Combato não, a gente não está preocupado com o cara do combato, estamos preocupados com o cara da rua, que pode ser um cara que saiba arte marcial, ou pode ser um cara que não saiba porra nenhuma e tem um paralelipípedo na mão, pô. Entendeu? Não é a mesma mentalidade. Pode ser um cara que saiba lutar, mas não saiba lutar na rua. Pode ser um cara muito maior do que você, tem aquelas teorias que você já sabe. Depois, aguarde para amanhã, para mais uma parte da história do combate. Eu estou colocando. A galera está curtindo, está comentando, seja bem-vindo para comentar, para curtir, para, se tiver que fazer algum comentário ruim, pode fazer, esteja à vontade, tá. Seja bem-vindo, isso aqui é um local democrático, de verdade. Um abraço. Pax.